Lada 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 Nerds! Bem-vindos ao Nerd Player de Papers, Please! Rapaz, cara, vocês não tem ideia de como, assim, eu esperei pra fazer esse Nerd Player. Porque primeiro eu achava que ia ser difícil, mas acabou que rolou muito bem com o Azaghal jogando. Deixa eu explicar o que que é. Há dois anos atrás, eu encontrei esse jogo ainda no pré-Alpha, em plataforma nenhuma de games. Estava só no site pessoal do desenvolvedor. E eu achei fantástico, por quê? Pra quem já viajou pra fora do país, sabe que o momento de terror que as pessoas sentem, sempre uma aflição, é quando você chega na imigração. Você mostra o passaporte, você fica com aquele negócio, será que o cara vai deixar entrar? Será que não vai? Será que vai dar um denário e mandar voltar? É sempre assim, um momento que você sempre lembra. Então, o que acontece? Esse jogo te coloca no outro lado, o lado do cara que está checando os passaportes, cara. Mais uma mecânica fantástica que só os indie games podem trazer. E aí, o que acontece? É um jogo de atenção. É um jogo que você tem que conferir dados e aí você dá, deixa passar ou dá deny. Se você errar na sua função, se você deixar passar um cara que não pode, ou você negar a entrada de um cara que estava ok, você começa a ser multado e aí você começa a perder grana e você começa a não poder sustentar a sua família. É muito maneiro a mecânica. Você também corre contra o tempo, você não pode ficar séculos observando cada detalhe dos passaportes, porque você ganha por cada pessoa que você deixa passar ou não de forma eficiente. Se você fizer isso com pouca gente, você ganha pouca grana no final do dia. Então, é uma mistura, olha como a mecânica é bem fechadinha, uma mistura de você tem que correr contra o tempo, mas você tem que prestar atenção em tudo, né? No início é bem fácil, você começa a notar rápido as discrepâncias dos passaportes, mas com o tempo começa a somar mais e mais informações que você tem que checar e é um estresse só. Então, eu botei o Azaghal para jogar isso porque, por que não? É divertido, o Azaghal é um cara que, esse jogo tem a cara do Azaghal. E ele, ele, ah, rapidão, ele, ele, eu votei para ele ir para o Greenlight também desse time, ele foi lançado em Alpha, em Beta nesse time e agora já está em versão completa. É um jogo baratinho, muito legal, vale a pena, muito maneiro o Paper Splits. Mas primeiro... Sim, nerds, nós estamos falando da Galápagos Jogos, que estou trazendo mais um board game sensacional para o Brasil. O jogo trata-se de Crossmaster Arena. Esse jogo é baseado num MMO, na verdade em dois MMO, o Dolphus e o Wakfu. E é o que acontece, eles pegam e transformaram isso num jogo que tem um tabuleiro com grid, sabe? Tem aquela grade de tabuleiro onde você, quadradinhos onde você move o seu personagem. Esse tabuleiro é cheio de obstáculos e você tem dois times, cada um com quatro personagens e eles vão se enfrentar nesse campo de batalha, cada um com as suas habilidades especiais, né? Então, é um jogo de turno, né? Você vai movimentar suas peças, usar suas habilidades para detonar um ao outro. Bem parecido com a mecânica do X-Wing Miniature Game que a gente mostrou em outro Nerd Office um tempo atrás. O legal é que é um jogo colecionável, por exemplo, o kit básico vem com oito bonecos. Olha os bonecos, cara. Sensacional, todos pintados, todos maneirices, muito bem feitos, cara. Realmente é algo para você colecionar. Se você não estiver jogando, você pode botar na sua estante. E você pode comprar as expansões, que chegam até 170 personagens, é coisa pra caramba. É muito maneiro esse tipo de jogo de army build, squad build. Você vai montando o seu exército de acordo com o tempo e cada jogo pode ser diferente. Você pode escolher os personagens diferentes para cada jogo que você vai jogar. É muito parecido também com o card games, onde você escolhe as cards do seu baralho e você vai diferente para cada partida. Essas expansões estão chegando muito em breve, então se você quiser comprar o kit básico agora, pode comprar, confiando que a Galápagos vai trazer outras expansões em breve, e você vai poder comprar também. E lembrando que cada expansão vai vir com um código para você acionar esse personagem específico que você comprou na expansão, na versão digital do jogo, que é igual à versão de tabuleiro. Então olha só que maneiro, tem o digital, tem o tabuleiro, clica aqui embaixo e clica com os jogos muito bons. E vamos checar passaporte porque é mais divertido do que parece. Calma, olha só, é o seguinte, você é um orgulhoso cidadão de Arstotzka, um país fictício do leste europeu na década de 80. Olha que bonito. Olha aí. E aí você foi sorteado para trabalhar na fronteira, porque a Arstotzka acabou de sair de uma guerra de 6 anos com o seu vizinho, Kotscha. Kotscha? Exato. Então em vez de Arstotzka, você é Petrarica versus Kotscha. Agora eu entendi. Mas então, é todo mundo de esquerda. E aí você recebeu um apartamento e você vai trabalhar na fronteira. Agora eles abriram a fronteira, a fronteira estava fechada. Ok. 23 de novembro de 1982. Ah, eu sei que jogo é esse. Sabe que jogo é esse? Então olha só. Bom dia, inspetor. Bem-vindo a sua nova posição oposta à fronteira de Grestin. Ok. Carimbe o visto no passaporte e devolva o documento ao aplicante. A entrada é permitida apenas aos cidadãos de Arstotzka. Ok. Entendeu? Se não for cidadão, recuse todos os estrangeiros. Glória a Arstotzka. Ok. A gente acabou de visitar o Leste Europeu, a gente sabe como é que é. Não, a gente não foi no Leste Europeu. Quer dizer, fomos geograficamente, mas não conceitualmente falando. Aí você abre a sua cabine, isso, e aí chama o próximo. Caraca, é assim mesmo? É assim mesmo. A gente foi no elevador, era igualzinho. Lembra do elevador lá? Lembro, lembro. Elevador opressor? Eu lembro, porra. Era assim mesmo. Aí olha aqui, ó. Visto de entrada, ele que tá aqui. Aí você tem que ver. Hopier Johna. Esse é o nome dele, ó. Arstotzka. Pode mandar entrar, ó. Clica aqui, ó. Teu carimbo. Bota o passaporte aí embaixo do aprovado. Ah. Isso, embaixo do aprovado. Caralho, que mecanismo. Isso. Agora devolve o passaporte pra ele. Joga pra cima dele, aí. Glória a Stotzka. Obrigado. Aí, pronto. Esse é o seu trabalho. Mas você tem que fazer o máximo possível durante o dia. Porque isso vai depender... Você vai ganhar de acordo com isso. Aí, ó. Esse não é de Astotzka. É de import. Negado. Denied. Olha aí que... Pera aí, calma aí. Tem um símbolo na testa. Olha aí, Denied. Tão maneiro fazer isso, cara. Pera aí, que jogo de vídeo. Você vai dar mais de um. Vamos lá, gente. Práximo. Rápido, senhora. Nós. República. É outro país. Tá reclamando ainda. Manda embora. Manda embora. Quais são suas intenções em Petrusca? Petrusca. Recusado aí. Aí. Vai pra fila de novo. Inacreditável. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Braço. Aí. Também. Estrangeiro. O que vocês querem aqui, seus malditos estrangeiros? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Ih, é Bruno Lincoln. Deixa eu ver uma brilha depois. Só vim reclamar. Caraca, o cara ficou na fila. Caraca, coxinha. Coxa. É, isso aí não é. Cara de... É sim, é sim. Olha lá. Cara com essa cara de... Ximei, mongol. Parece que ela não faz? Não, tu não pode não. Não nego não, cara. É isso aí. Eu não fui com a cara desse cara. Se você negar um cara que pode entrar, você é multado. Multado o quê? Vão tirar meu sabão da semana? Exatamente. Aí, acabou. Acabou o turno. Aí você tem que gerenciar suas despesas. Ó. Salário. Ganhou 30. Aluguel. Menos... Aí, ó. Menos 20, menos 20 de comida, menos... Aluguel você tem que pagar. Então você vai... Espera lá. Economia de salário. Corta aquecimento. Não, cara. Olha aí. Sua esposa, seu filho, sua sogra e seu tico. Bora todo mundo no meio apartamento. Mas tá todo mundo bem. Tá. Então... Mantenha eles bem. Você vai tirar aquecimento, cara? Ah, cara. Não lembra o frio que fez na Polônia? Não é chopeu. Tem muito jornal. Eu tô com frio. Vamos trabalhar enquanto todo mundo fica em casa. 24 de novembro de 1982. Vamos lá. Agora vai ter um pouco mais de... Olha só. Pera aí, cara. Tu tem que ler as regras do dia. Tô pronto. Estou pronto. Não, cara. Você tem que ler. Você tem que saber o que tem que fazer hoje. Eu preciso disso, Jovem Nerd. Você tem que fazer... Caraca. Não. Sério. Você vai se f*** assim. Não vou me f***. Você tem que ler as regras do dia. Vai dar tudo certo. Cada dia muda. Aí. Esse cara. Você acha que tem cara de 500? Repara na foto. Isso aqui, ó. Então. Ele mudou o corte. Mudou ainda. Tá mais jovial. Ele tá com o corte Neymar. Meio tintim. Exato. E aí? Você tem que saber a regra do dia. Pra saber se... Cone. Doe. Trê. Amigo. 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 O escolhido foi. Você. Caraca, cara. O amigão trabalhando na fronteira. É uma coisa espetacular. Deu certo, viu? Caralho, que cagada. Aqui tô pronto, cara. Cara, olha, pelo amor de Deus, a regra. O Jovem Nerd tá nervoso. Jovem Nerd é by the rules. Vai, olha só. A gente hoje é permitido a entrada de estrangeiros com passaportes válidos. Busque discrepância nas informações do passaporte. Recuse aplicantes com informações inconsistentes. Vamos lá. Vamos olhar se tem coisa discrepante. Primeira coisa que é discrepante. Sexo. Dato de nascimento. Por que é sexo? Ela é mulher. É, mas se tiver um sexo diferente da aparência, ele fala que você tem que falar que é discrepante. Olha aqui. Origem. Glorian. É de Antegria. Validade. Você tem que olhar a validade. Tá fora da validade. Tá fora da validade? Tá. 30 do 10 de... Aqui, ó. 24 do 11. Então clica aqui, ó. Discrepância. Clica aqui na validade. E agora clica na data. Ah, discrepância detectada. Questionar. Esse documento só vem cedo. Essa seria a indicação. Agora você tomou a sua decisão. Tomada. Ah, boa. Aqui, ó. Na cara dela. Abuso de poder. Mandou bem. Mandou bem. Recusou a pessoa que estava forte vencida. Vamos ver. Validade. 21 do 11. Origem. Lecrenad. Lecrenad. Então, tem uma coisa que você tem que olhar, teoricamente, que é o seguinte. Puxa aqui esse livrinho. Aí você clica aqui, ó. Em mapa regional. Qual o país dela? A repúblia. Clique em repúblia. Repúblia tem todas essas cidades. Cidades emissoras. Então, a cidade bateu com a cidade emissora. Bateu, não. Bateu, sim. Lecrenad. Lecrenad. E asagão. Ficou bem, nerd. Não tá. Não, mano. Não tá fazendo. Manda um questiona. Questiona. Questiona o nome da cidade. E com isso aqui, com isso aqui. Descrepância detectada. Questionar. Informações falsas. Isso é novidade pra mim. É novidade? Toma outra novidade pra você, ó. Ah, caraca. Muito boa. Acabou que assumiu o negócio. Vamos embora. Próximo. Que isso, rapaz? Pego ândio daqui a pouco. Aí, tá pedindo pressa pra você. Ai, ai. Validade, 84. Origem. Masculino. Cadê o livrinho? É da cidade Orveshvonor. Tá tudo certo. Tá certo. Esse cara tá em casa. Seja bem-vindo. Aprova o cara? Calma. Que isso? Não quer que o cara olhe pra sua cara enquanto você tá trabalhando? É, não quero. Caralho. Finalmente. Próximo. Obristão. Pô, esse palavra é diferente. Diferente. Origem Scal, 84. Não conheço nada dessa região. Obristão. Vamos lá. Albrestão. Scal, tá certo. Manda ver. Manda ver. Manda ver que você tem que fazer mais gente. Calma. Me dê minha peça. O cara fica nervoso. Ele não sabe se vai entrar, se não vai. Manda ver. Próximo. Pera, tá indo bem. Até agora não errou nenhum. Você já veio, nerd. Você é habituado a viajar. Documentos, por favor. Parece o meu próprio país. Estosca. Qual é a cidade? Ores von Or. Orneste. Orves. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Show. Foda-se. Próximo. Que porra é essa? Vai, Próximo. Vamos lá no clima. Não foi, não foi. Próximo. Ih, a mulher deixou o passaporte aqui. Ah, o que a mulher deixou? Olha ali, deixa entrar. Ué, ela tá do céu no documento dela. Tava saca. Que isso? Passou. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Atira. Caraca, maluco. O que eu posso fazer? Pegue um papel nele. Olha aí. Eita, caralho. Eita, caralho. Tá vendo? É isso que é o problema. A fronteira é sinistro, mano. Dia 2 fizemos finalizado mais cedo. Um monte de atentado terrorista. Aí, salário. Comida que... Ai, tá tudo com frio agora. Ok. Tu desligou o aquecimento de bobeira? Quando você tinha dinheiro? Só tem dinheiro pra aquecimento agora. Não vai ficar todo mundo com fome. Eu acho. Um dia só. Tô com fome. Eu tô com frio. Eu tô com fome e com frio. Aqui, come um biscoito. Ah, agora tem polícia ali do outro lado, ó. É bom, né? Olha, vem aí. Vem, vem, vem a regra do dia. Todo estrangeiro deve apresentar um bilhete de acesso válido. Minuto, por favor. Tem que ter um bilhete de acesso estrangeiro. Aí, ó. Bilhete. Válido. 25 do 11. Caraca, no milhão. Na risca, hein? 25 do 11. Ah, não. Válido só no dia. Válido aí em 25. Que país burocrático. Vai aumentando a burocracia. Obristão, Scal, eu lembro. Nascido em 26. Não sei. Você já lembra que Scal é de opção? Olha aí, parabéns. 83, ok. Masculino. Você tem que olhar pra cara do maluco. Eu já olhei, eu tenho uma olhada gráfica. É. É isso aí. O bigode. O bigode. O quê? Aprovada. Não, tu... Você não precisa dar aprovada no bilhete. Boa, boa. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Vambora. Próximo! Documentos... Sem bilhete. Sem bilhete. Não, não. Calma, calma, calma. Não, não, não. Pergunta pro caralho. Tu deu o denário. Você tem que contar pra ela, cara. Próximo! Ah, na fila. Esse cara aqui tá falando, olha. Documento e visto na mão. Que isso, cara? Ih, olha aí, cara. Que isso, cara? Não faz isso, não. Leva teu bilhetinho contigo. Mandou tu visitar o cara. Sai fora daqui. Que coisa é essa? Aí, tomou... Tomou multa. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Tentação violeta. Que nojo. Olha aí. Aplicante cumpri os requisitos. Ó, é a primeira vez emitido sempre na... Não adianta. Tomou multa. Vai. Aí. Os três que deu começo de volta, tá vendo? Pronto. Brás! Sua autoridade? Vambora, vambora. Vambora, vambora, meu senhor. Eita, cara de mafioso. Cara de máfia russa. Opa, opa, opa. Isso aqui, ó. Olha o bilhete. Olha o bilhete. Não, mas válido. Não vale pra hoje. Não, não. Queixou no cara. Queixou nessa data aí. Fala sobre isso aqui. Eu sei. Não sei o que dizer. Eu sei o que dizer, ó. Toma aí um carimbo de recusador. Denied! Denied! A série Jovem Nerd, quando foi pedir o visto em 2010, passou por uma situação difícil. Fala, é? Ela... Eu não estava, né? Ela foi sem mim. Jovem Nerd não quis comprometer. Porque eu tinha o dele. Não, não. Porque ele já tinha o dele, tirou o corpo fora. Não, não. Meu passaporte ainda tava... Já tava sendo feito. E aí a mulher falou... Onde está seu marido? Eu quero saber aonde está o seu marido. Você é casada? Ela falou... Você trabalha no que? A mulher perguntou. A série Jovem Nerd. Eu tenho uma loja virtual. Ela... Está tudo muito virtual. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Eu quero ver o dinheiro. Eu queria ver o nosso extrato. Aí ela perguntou se é casada? E ela falou sim. Onde está seu marido? Eu não tenho marido! Opa, discrepância aqui. Discrepância aonde? Na região. Região, olha aí. Vai, vai, reprova lá. Reprova, reprova. Vanda embora. Isso. Uh! Para de fraça! Acabou o dia. Acabou o dia. Ok, tchau, amigão. Melhor país. Melhor país. Passou zerado por você. Não, peraí, peraí. Acho que ele vai... Você tem que fechar... Aplicante não possui documentos. Modo de inspeção. Ah, ele está tentando entrar sem nada. Não pegou nada. Vai ao pé, pega o seu boletim. Página 2. Morra, meu amigo. Acabou o meu horário de trabalho. E você me veio com uma pica dessa. Nessa hora. O último cara a entrar. O último cara mais trabalhoso. Regas básicas. Aplicante tem o passaporte. Isso. Onde está o passaporte? Passaporte. Eu vim de novo. Não sabe nem falar, coitado. Caralho, que porra é essa. Me lembra disso. Seu filho está doente, precisa de remédios. Olha aí. Doente com fome. Doente com fome. Caraca, você só tem 15. Deixa eu contar. Aquecimento é remédio para o teu filho. Ih, rapaz. Vai todo mundo ficar com fome. Ah, fica. Galera, está há dois dias sem comer. Eu estou há dois dias aqui nessa cabine. Beleza não. Cidadãos devem apresentar seus documentos de identidade. Estrangeiros devem apresentar uma licença de entrada válida. Bilhetes de acesso não são mais suficientes. Beleza. Vamos lá. Tudo mais complicado. Mais burocrático. Vamos lá. Você quer uma mulher, gente. A mágica é uma mulher. Você acha? É uma senhora, é. Então está errado. Sexo. Não, não. Ah, o sexo? Ih, olha aí. Então usa... Aqui parece ser uma mulher. Aqui, já não posso dizer. Então pergunta. Faz uma pergunta, um questionamento aqui. Deixa eu ver a autorização de entrada. Não, não. Faz um questionamento. Porque isso já pode dizer. Sexo e a pessoa. E qual é? Conferem dados. É um homem. Está tudo bem. Então é gente que está se preconceitando aqui. Não, não sei. Não sei. Beleza. Está valendo, está valendo. Está valendo. Vamos entrar. Aprovado. Aprovado. Olha lá, cara. Prato. Vamos lá. Sexo masculino. Confere, confere. Manda ver, manda ver. Você precisa de dinheiro. A sua família está morrendo. Caraca, você está carimbando também de qualquer jeito, né? Você já viu como é que carimba essa bola? Sem pressão. Próximo! Está indo bem, está indo bem. Tem que ser mais rápido. Porra, estou indo o mais rápido possível. Olha que cara de coitado. Está tudo certo. Cavarinho. Manda ver, manda ver, manda ver. Próximo! Bom, estou indo bem, estou indo bem. Que isso? Vecimento! Olha aí você, minha garota. Você está me pressionando. Você está me pressionando. Está me pressionando, eu não estou fazendo meu trabalho direito. Porra, você está me pressionando. Aí, ó, discrepância na foto já. Já mete, já questiona. Que porra é essa? Para de pressionar. Cara crachá, cara crachá. Que porra é essa, amigão? Sua foto está diferente. Fiz uma cirurgia. Ok. Digitais. Manda ver. Comparar os digitais. Ó, registro dele. Agora pega os digitais dele e compara. Porra, no olho? É no olho, mano. Como é que é? Aí, acho que bate, hein? Deixa comigo. Você me fez me passar ali um... Está batendo, está batendo. Ah cara, não sei não. Estou desconfiado. Não, não cara. O cara pode entrar. Está tudo certo. O cara que não fez cirurgia? O que acha é certo? A digital bateu, cara. O que acha é certo? O cara que mudou a cara. Esse é o papel? Sai daqui. Vai tomar a multa. Próximo! Tomou a multa aí. Ah, não. Eu prefiro tomar a multa do que arriscar a vida de conterrâneos com... Terrorista, traficante. Vai, vai. Que topo é esse, cara? Ó, peso dela. Bateu com a balança. Caraca, tem peso. 1,76. Identidade vexatória. Vai, vai. Aprova, aprova, aprova. Não, você está impressionando. Validade. Tá me impressionando demais. Fazendo o trabalho direito. Assim, a de tudo, eu sou um bom cidadão. Ufa, ganhamos dinheiro dessa. Ufa. Vamos lá, vamos lá. Ah, não. Aquele cara. Ah, voltou. Eita, bonitão. Olha o passaporte do cara. Carimbo aqui. Que beleza. Valeu, obrigado. Próximo! Documento, por favor, minha senhora. Ali, ali, a identidade. Vamos ver. 75 quilos. 75 quilos? As bochechas estão cheias. Estão tudo mais caras. Essa é a última, a gente pode ter com calma. Inessa, cuticão. Obrigado. Ae, sua família precisa de remédios. O aluguel é um pouco. Caralho, que inflação. E caraca. Eu não tenho dinheiro pra mais nada? Ué, você não ganhou dinheiro? Não. Salário, 20. Tem que pagar o aluguel. Pagar o aluguel primeiro. Caraca, vai todo mundo morrer. Você tem que ser mais rápido, cara. Você precisa ganhar dinheiro pra salvar a sua família. Então eu não vou ler mais nada. Não, não. Não, se você não ler mais nada, você vai deixar a gente errada entrar, cara. Ou tem velocidade ou tem competência. Leia, leia. Não dá pra fazer os dois. Senta atualizado. Detendo indivíduos suspeitos. Questão de discrepância pra acessar a possibilidade de detenção. Beleza. Agora é a história. Vai, vai. Agora chama. Próximo. Na verdade é o primeiro. Suspeito, hein. Que que tu olhou pra cara do maluco? Olha a cara de louco. Passaporte não bate. Passaporte não bate. Passaporte não bate. Números não batem. Confere de novo. DT. Na hora. Na hora. Tem nem conversa. Salinha. Pega. Olha aí. Próximo. Agora vai todo mundo ficar pianinho. Hahahaha. Cadê ti o primeiro? Travessando que fiz a esposta é essa? Olha o que é. Impora o esporte. Tu quei, tu quei. Tá certo. Mandou, mandou, mandou. Isso, vambora. Toma, toma que é teu. Próximo. E aí, 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 aí. Que isso? Esporte incorreta de propósito, cara. Você tá me ferrando. Hahahaha. Nessa pressão toda aí. Tá vendo a pressão que esses caras trabalham? Mas eles não ficam nessa pressa. Eles não ficam por óbvio. Pois é, mas aqui tem isso, né? Aprovado. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, pega. Joga na cara dele. Próximo. Vai. Azulão. Tum, tum. Jomalkovich. Hahahaha. 21 de 12. Acho que tá valendo tudo, hein? Tá tudo certo. Manda entrar. Manda entrar. Você tá fudendo o passo a passo do canto? Próximo. Parece aquele que o Troll Troll face. Não parece? Aí, pode mandar. Mandou, mandou pra entrar. Na cara, na cara. Não, mandou aqui, aqui, cara. Toma. Que pariu. Por que que tu fecha? Pra fazer uma tensão. Hahahaha. Tô muito bem. Tô indo. Vamos ganhar dinheiro. Puta cara esquisita. Parece miel. Que porra é essa? Ó, ó a cara dele. Te escreveu essa na cara. Que porra é essa? Te escreveu essa na cara. Tá de barra. Que porra é essa? Ae. Explica. O cara crachá. Os homens foram cruéis digitais. Vamos, cara. Vou responder. Hahahaha. Hahahaha. Bateu, hein? Ok. Eu tenho minha pressa. Hahahaha. Distrito de Rosenfeld. 171, 82 quilos. 78. Bateu. Acho que bateu. Ae. Se Deus quiser. Se acha que Deus quiser. Eu acho que muita gente ensina um negócio. Deve aprovar a gente falando se acha que Deus quiser. Hahahaha. Hahahaha. Nome de passaporte. Ae. Valeu. Manda ver. Caraca. Só o cantinho. Só o cantinho. De novo. De novo. De novo. A esposa do cara vem em seguida. Ih, rapaz. Fazer um jogador aqui. Hahahaha. São imigrantes, cara. Ae. A esposa do cara. Ih, já tá faltando. Você viu meu marido? Você tá vendo ele aqui? Onde é que ele tá, irmão? Tá faltando documento. Tá faltando documento. Caraca. É. Seu marido deixou você pra trás. Regras básicas. E agora? Cadê? Cadê sua licença? Ih, eles negam a minha licença. Não tenho escolha. Sou executado se voltar com a integração. Agora você tem um dilema moral. Você vai separar uma família ou tomar multa pra impedir? Não, o dilema é o seguinte aqui. Aham. Não é nem questão de separar a família. Aham. Que ela morresse e voltar. Aham. E ela é a última, claro. Ih, aham. Mas a minha família tá morrendo também. Exato. Então, se eu não pegar esse dinheiro aqui. Exato, olha aí. Eu vou matar mais gente na minha casa do que na casa dela. Aham. Caraca. Então, meu amigo, eu não tenho escolha. Hahahaha. Só sigo ordens. Hahahaha. The Night, meu Deus. Por que você me conta? Eu não posso fazer nada. Eu só trabalho aqui. Hahahaha. Eu já consegui o dinheiro. Eeeeeee. Remédio de esposa, remédio do filho Da sogra não Desculpa, sogra